Porto Alegre, nascido na rua Vasco da Gama em 1922, no último dia do ano, e me considero dono de Porto Alegre, porque eu conheci praticamente todas as ruas, embora agora por causa da idade eu faça muita confusão com os nomes das ruas e por causa do modernismo que eu ando sempre de automóvel, às vezes eu me perco aí tudo, nas ruas, nas mãos, etc, mas eu era um conhecedor profundo de Porto Alegre, porque eu fui trabalhar em 1937, embora eu fosse meio office boy, o patrão mandava cobrar aluguéis, era uma imobiliária, e mandava cobrar aluguéis e eu andava então com tudo que era bairro aí, fazendo conversa. Eu trabalhei uns três anos, foi fim de 1937, 1938, 1939. Eu fui trabalhar em companhia de seguros, eu era securitário. Houve um incidente lá dentro, um incidente grave, eu sempre era metido, foi o seguinte, eles fizeram uma espécie de exame para admitir uma funcionária, a vaga era para uma moça só, foram umas 20 ou 30 lá, e eles fizeram um exame, e em primeiro lugar a moça que passou em tudo, que acertou tudo, era negra, e eles não aceitaram ela, era em segundo lugar, e eu noticiei isso na tribuna Gaúcha. Passando alguns anos, entrei para a ecologia, ora, pode-se dizer que pela mão, porque é com a mão que se escreve, do Hessler, Henrique Luiz Hessler, ele escreveu e eu era leitor fanático dele. Achei que a ecologia era política, porque ela enfrenta o problema social, ela enfrenta os problemas políticos, a ecologia traz uma contribuição enorme, e a única política decente, sem ondas, sem roubos, sem nada. Meu marido teve uma bolsa de estudos na Alemanha, e meu marido lá teve muitos amigos, inclusive ele viu o primeiro futebol mundial na Suécia, mas tinha um amigo que era naturista, e levou ele para uma ilha no norte, que era de naturismo, e se encantou com o naturismo. Quando retornou, falava para os colegas da Caixa Econômica Federal, ele era advogado da Caixa, sobre o naturismo. Um amigo nosso, que era advogado e também era engenheiro, que construiu nossa casa em Torres, ele também era naturista. conhecida. Então, um dia, uma noite, ele convidou para jantar o carneiro com a esposa, e o Juarez, meu marido e as meninas, que eram duas meninas, e o Tássio do Raio tinha dois rapazes, para um jantar. E aí o entusiasmo cresceu, que tinham três naturistas, que era meu marido Juarez, o Tássio do Raio e o Carneiro. naquele mesmo mês, o Carneiro recebeu uma notícia que um naturista viria de volta ao Brasil. e era Porto Alegrense, era José Lucemberg. Ah, mas eu conheci o José Lucemberg desde os sete anos, que o pai dele foi professor do meu cunhado, em Praga. Ah, e aí? E quando o Lucemberg veio, Carneiro foi buscá-lo no aeroporto, e levou a torre e o Lucemberg se hospedou lá em casa. O Lucemberg chegou lá e o naturismo se revelou. Era só assinatura de revista, conversa fiada, não pudemos apresentar para o Lucemberg nada. E aí o Lucemberg tomou conta da conversa, ele sempre foi um bom papo, e começou a falar em natureza. E aí eu revelei para ele que eu conhecia, embora não pessoalmente, até conhecia a família já, do Ressler, o grande líder da ecologia brasileira. E já sabia também que o Baldueno Rambo, que era padre jesuíta, era outro defensor da natureza com muitos trabalhos. Um livro inteiro sobre o Rio Grande e vários trabalhos avulsos. Mas houve uma coincidência com esse negócio de guias. Ele leu também que no Rio de Janeiro havia um tal de Instituto de Defesa da Natureza. Nada mais era do que a FEPAN de lá, que tinha esse nome mais agradável. Mas era a mesma repartição. Mas o Lucemberg primeiro vai ao Rio de Janeiro e lá conhece um homem, Roberto Tamara. Ele era o verdadeiro ecologista de lá de dentro, mas era mais para fora. Ele trocava correspondência, revistas, etc., com todo mundo, aproveitando-se da repartição. Era legal isso. E o Lucemberg não conhece. E o homem era colecionador. Esses colecionadores, no tempo do Partido Comunista e outros, prejudicaram muito. O Prestes era um que, quando a polícia batia na casa desses colecionadores, pegava o endereço de todo mundo, as orientações e tudo, no tempo da ditadura. O Tamara colecionava troços que não interessavam a política, que era sobre a natureza. Então, o Tamara deu para o Lucemberg uma lista de todos os sócios da sociedade de biologia, naturalismo, aqui com os agrônomos e os botânicos. E eu tinha cometido alguns erros na tentativa de ressuscitar a União Protetora da Natureza, do Henrique Ressler, que morreu com ele. Então, o Lucemberg me deu uma orientação muito boa e me deu as listas. E quando ele voltou, nós estávamos aptos para fundar a Agapã, já tendo visitado todo o pessoal da lista dele. Quando eu cheguei no Brasil, o Carneiro já fazia praticamente parte da nossa família. Porque meu pai tinha estado aqui um ano antes de nós virmos e a Hilda Zimmermann apresentou os dois. Eram muito, muito agitadores, estavam sempre juntos e falando o tempo todo, aos berros, vestipulando, se interrompendo. Quem olhava de fora achava que eles estavam brigando, mas eles não estavam brigando. Eles estavam discutindo os assuntos deles, como é que eles iam fazer, onde e como. Primeiras brigas foram a defesa das árvores. Foi com o prefeito Thompson Flores, que podava árvores, que não era brinquedo, mandava podar a arborização do Porto Alegre, assim como de algumas cidades do interior, ia desaparecer se continuasse. Eu só faltei um dia ao serviço, assim, depois de ter batido o ponto, eu tenho data marcada ali. Foi o ano do Dairel, quando o Dairel subiu na árvore, foi o único dia que eu saí do serviço, avisei os meus colegas, olha, eu vou sair. E vim aqui pra frente da João Pessoa, nas árvores que a prefeitura estava derrubando, e o Dairel subiu em cima da árvore. Nunca houve, eu acho, no Brasil, uma grande cobertura jornalística de um tipo de incidente mais leve como esse, só mais do que isso, só uma revolução. Aquele dia aconteceu algo de muito grande. O Dairel tinha nos acompanhado a uma excursão a Torres, onde ele ouviu umas palestras que o Luschenberger fez para a grande excursão que nós fizemos. A Agapã fez a Torres. A excursão, teve reuniões na rua, e o Luschenberger convenceu várias pessoas, inclusive o Dairel, que se alistou na Agapã naquele momento. Naquele momento, no fim de semana. No dia seguinte, o prefeito Thompson foi mandar acabar com as árvores num canto da redenção. Aí nós vamos segunda-feira para a reunião da Agapã, uma reunião importantíssima, fácil de fazer, e fomos interpelados pelo público. Então, o Luschenberger deu os conselhos para os jovens, porque é muito estudante na nossa reunião, e está naquelas principais reuniões, já na nova sede, a sede maravilhosa que nós tivemos. E o Dairel estava presente e ouviu as palavras de ordem do Luschenberger. Subam nas árvores, façam qualquer coisa, que nós já estamos desanimados. Nós já fizemos até um manifesto. Então, o que aconteceu no dia seguinte? Eles começaram a derrubar as primeiras árvores, justamente ali na esquina da Sarmento Leite com João Pessoa. E o Dairel, na mesma hora, foi lá, aproveitando-se de um caminhão que estava encostado na árvore, ele subiu para a árvore. Está aqui. Ele subiu e começa um incidente memorável. O estudante se protesta contra a derrubada das árvores. Aqui está ele sozinho no início. Ele recebeu solidariedade e, em seguida, sobem mais dois para a árvore. Começa a subir gente para a boca. O herói, o Dairel, na revista Veja. Não havia as outras. Era só Veja naquela época. Aqui o Lutzenberger e o Caio, na polícia. Não presos. Eles foram lá buscar o nosso pessoal que tinha sido recolhido. E o Dairel só não foi preso, porque a equipe da árvore foi toda presa. O Dairel não foi preso porque tinha ido falar com a prefeitura, fazer um acordo. No fim, a árvore não foi derrubada. O prefeito não quis derrubar, não teve coragem para fazer uma barbaridade dessa. Ele queria alargar cinco centímetros a avenida ali, só por cinco centímetros. Não dava valor nenhum. O Oroville era um projeto de botar um loteamento em cima do morro e destruir umas araucárias e da Mata Atlântica. Hoje é o Parque de Serra Geral. Ali foi um trabalho nosso. A manifestação foi enorme. Foi até o Palácio do Governo desde a Pesquina Democrática, com bandeiras igual a essas manifestações aí que eles fazem hoje. Foi a Magda que fez. Eu sempre atribuo a todos nós, porque nós sempre fomos aliados. Mas foi ela que fez. Ela, voltando a ela, me lembrei de sequer, eu não me lembro de tudo. Ela fez e levantou a palavra de ordem, primeira vez no Brasil, do lixo. Do lixo limpo, tá? Elas fizeram uma campanha. Outra campanha que foram elas que nos ajudaram, mas a ideia foi do Lutzenberg. Está documentada aqui. É a do Parque do Delta do Rio Jacuí. Ele é importantíssimo para Porto Alegre, porque já existe uma vegetação compacta em algumas ilhas. E aquelas ilhas são uma defesa para o rio Guaíba. Elas são invadidas. Nós não temos força de tirar os invasores. E não se diga que é só maloqueiro e pobre que invade. Que tem os ricos também que invadiram as partes lá bem prejudiciais. Fizeram coisas ilegais como a ocupação de margens. Fazer muros nas margens, marinas e outras barbaridades mais. Mas aquele parque fomos nós que reservamos. Ele está por lei à disposição para voltar à natureza total. Um dia que haja governos mais fortes para a natureza se consegue. Agora nós criamos várias partes. Criamos também o melhor. Itapuã. Nós andávamos por todo o estado. Os dois na estrada eram muito peculiares. E era uma aventura de viver perigosamente e estar a bordo com eles no carro. O pai, por exemplo, dirigia olhando para qualquer lugar menos para frente. Porque enquanto ele estava na estrada ele precisava controlar a paisagem num raio de 360 graus. E ele atirava o carro no acostamento. O primeiro sinal de alguma planta ou bicho que fosse o interesse dele. Ou se fosse precisar salvar algum ser vivo. Ele simplesmente atirava o carro no acostamento. Sai correndo e ia lá ver o que era. Carneiro, ele achava que era um piloto de Fórmula 1 na minha fantasia de criança. Porque ele subia no carro, qualquer carro, botava a primeira e já acelerava a fundo e saia 120 por hora. Ele passava da primeira para a quarta marcha sem intermediários. E andava correndo daquele jeito louco em qualquer terreno. Os passageiros que se segurassem na estrada, além de dirigir perigosamente. Eles paravam sempre que eles achavam alguma coisa que precisava ser resolvida imediatamente. E eles paravam o carro. Estando cada um no seu, os dois no mesmo. Por exemplo, se viam um incêndio perto da estrada, eles desciam correndo e iam apagar o incêndio. Não importava o tamanho que fosse. E todo mundo que estava com eles tinha que ir junto. A gente ia lá e eles cortavam capoeira e faziam a gente apagar o incêndio batendo com os galhos de capoeira, de bácaras, o que fosse. E a gente voltava pra casa toda estropeada. Às vezes sem ter conseguido apagar tudo, mas eles iam em frente. Não me devo bem, mas parece que foi triunfo. Os homens vieram tudo por causa do papagaio. O carneiro quis contar o papagaio e os rapazes disseram, não, não, falta quem é o bobo. E naquela discursão, os homens vieram todos armados. E aí começaram a provocar. Provocar e as mulheres gritaram, eles só foram pra nós. Daí o carneiro não soltou o papagaio e vamos embora daqui. Tudo nisso, o carneiro agarrou, o carneiro tinha um 22. Agarrou, pegou 22. Ah, eu vivi o maior susto. Eu digo, o revólver não prestava, era só fingimento. Aí o homem agarrou, apontou o revólver pra ele. Um super revólver, né? Aí eu fiz um escudo, me parei na frente dele. Aí o homem não atirou, porque a criança ia atirar em mim. Aí ele não atirou. Aí depois me deu um sistema de nervo, aí eu comecei a chorar. A chorar porque tinha resultado o choque que eu revei, né? E foi assim. O Lutzenberg também fazia essas coisas, soltava. O carneiro também cansou de soltar passarinho nas estradas. Quando nós íamos pra Torres, ali eles vendiam passarinho na estrada. E o carneiro soltava os passarinhos e tudo. E o Lutzenberg amassava as caiolas. E eu louca de medo. Ah, eu faço Deus de 76 por aí. Eu cuido, eu exponho os livros, né? E ajudo ele a vender. Quando ele não tá, que ele precisa sair pra ir no banheiro, ou ir falar com um amigo, uma coisa, ele me deixa. Aí eu fico cuidando. Ele ajudou a construir e registrar, deixar as bases do movimento ecológico, do movimento ambientalista, registradas em fotos e através dos recortes do jornal. Tio Carneiro. É um barato. É fantástico. E assim, a maneira combativa que ele tem é fantástico. Eu fiz mais de 200 nos últimos dias. Eu me saí e tirei daí numa biblioteca bastante grande sobre a Amazônia. Devia ter uns 50 livros. Tirei também os livros sobre parques nacionais. Foram pra Santa Catarina. Tirei livros que mencionavam o Lutzenberger. Por lá pra casa das filhas. Agora tá saindo um dossiê sobre parques e torres. E vai sair muito mais livros ainda. Bom, ainda sobrou só ecologia aqui, olhando assim, 500 livros. Foram os documentos. Porque eu tenho pastas. Aqui... Aqui tem pastas. Muitas pastas. Isso aqui é pra venda. É da feira. Tá? Isso é da feira. E isso aqui também. Daqui pra cima. Agora aqui já faz parte do arquivo. A divulgação dos conhecimentos de Lutzenberger. de Lutzenberger. Nada estaria hoje tão difundido na ecologia como está. O caminho atrás, digamos assim, atrás da porta da mídia. Lutzenberger fez a promoção e a divulgação dos conhecimentos de Lutzenberger. Ele é responsável, em parte, pelo sucesso que Lutzenberger teve na sua segunda fase de vida depois dos 40 anos, quando retornou. Porque um amigo tão fiel como foi Carneiro, entre mil existe um caso. O Augusto Carneiro é o grande responsável por ter me posto no ativismo ambiental e ficado nele a minha vida inteira. E também por ter trabalhado com as baleias esse tempo inteiro, criado o Projeto Baleia Franca. Porque lá em 1978, quando eu fui na minha primeira reunião da Agapã, eu fui atacado pelo Carneiro com seus famosos papeizinhos. Ele olhou pra minha cara e disse, esse jovem vai trabalhar com as baleias. E desde então eu nunca mais larguei da conservação das baleias no Brasil. Pra mim, o Carneiro, além de ser meu pai adotivo, intelectual, ele é também o representante daquilo que o movimento ambientalista deveria continuar sendo e não é mais. Um movimento combativo, ativista, que não tem vergonha de xingar as nossas autoridades vagabundas quando elas precisam. Alguém que pegou o espírito de Henrique Hessler de defender a natureza com unhas e dentes pelos valores que a natureza tem. Sem esse antropocentrismo pseudo-social que contamina o movimento hoje. O Carneiro instilou na gente da minha geração a noção de que a natureza tem valores intrínsecos e tem direitos de existir que não estão ligados às suas utilidades para as pessoas. Ela é a mais bonita de Porto Alegre. Aqui é o retrato dela. Dizem, no princípio do ano de janeiro, deste ano corrente, uma tempestade até um pouco. Mas eu tenho certeza que ela poderia ser recuperada. Dada a base boa que ela tinha, o cinamomo ainda tinha uma forma boa. Podia ser recuperada, relevantada, tudo isso. Mas a pessoa que estava recém administrando aqui não sabia nem que era figueira. Pensava que era um misto concreto e deixou matado. O Carneiro, eu acho que é um remanescente desses espécimes, hoje até muito raros, de pessoas que reagem imediatamente. Tem uma ideologia, tem uma percepção da natureza, tem uma percepção do que é ecologicamente correto ou não indicado. E quando ele vê alguma coisa não indicada, ele reage na hora. Ele não espera fazer muitas articulações ou reuniões. As reações são muito imediatas. E como Lúcia, ele também é muito visceral. O povo não está... apenas aceita. Já não diz que nós somos loucos. Estamos exagerados. Nada disso. Apenas isso. Mas o povo... E vai dizer que a pretensão minha não é. E por que eu sei isso? Porque eu estou parado, sentado na frente do povo, na feira da colmeia. e oferecendo livros sobre o aquecimento global. Aí chega o bobalhão e diz... Ah, é! É sério mesmo! Eu digo, então, decise e vai estudar, aprofundar isso aí. Ah, muito obrigado, outro dia eu volto. E se manda de perto de mim, para não comprar. Aumentou um pouquinho a compra, assim, de livros, a venda. Mas não muito como devia. Porque todas as pessoas que têm filhos, que vão precisar, daqui a 50 anos, ter um mundo melhor, podiam solucionar. A questão é solucionável, em parte. Não totalmente, porque já se passou do ponto de limite. Então, a questão seria solucionável, em parte, se as pessoas, por exemplo, fizessem só jardins ecológicos. Há uma grande diferença entre o jardim comum e o jardim ecológico. O jardim ecológico pode ocupar uma área muito grande nas residências, nas praças. O que é o jardim ecológico e o jardim tradicional? O jardim tradicional é uma porcaria gramada, feita em linhas retas, com plantas exóticas, podas e outras barbaridades. E o jardim ecológico é um jardim de proteção aos animais, às aves. A proteção total devíamos levar ao interior também. E todas as residências, se tivesse um jardim ecológico, era mesmo que existisse um parque nacional, era mesmo que um pedaço da Amazônia ser preservado. Embora eu não entenda de paisagismo, eu gosto do paisagismo, do resultado. Veio pelos outros. Mas eu estou sento atrás, apoiando. Tanto que eu tenho um jardineiro agora meu. Se alguém quiser, eu sempre estou à disposição. Nós estamos fazendo jardinagem. De novo, já fizemos uns três. Fora a continuação da obra do Lutz dentro do Rincão Gaia. Nós estamos fazendo a continuação. E segui a mesma linha do Lutz Semberg. O que ele faria se fosse vivo? Aquele lago, tudo que ele tem lá, era um lugar abandonado, feio. Alguns vizinhos entravam lá, de caminhão, para eu largar o lixo lá. E o lixo todo veio aqui, para a Limpeza Pública de Porto Alegre, na Rua da República. Eu trazia todos os fins de semana um saco de lixo, e depois botava aqui na frente do edifício para eles levarem embora. A catação deve ser apoiada e não combatida. Lógico que eu vejo eles carregarem sacos com lixo, que eles vão botar fora. Mas tudo isso tem que ser estudado. Devia haver um comitê, para mim, federal, que depois se ramificasse nos estados. Porque a reciclagem é muito menor do que a gente pensa. A reciclagem atinge uma minoria de cidades do Brasil. Não é bem feito. A reciclagem tem, além das dificuldades naturais, perseguição de muita gente aí. Agora, o resultado dessa perseguição é prejuízo para o governo, mas eles não estão nem aí. Prejuízo por quê? Porque o catador diminui o volume de lixo. E eles têm que raciocinar da seguinte forma. Lixão vai esgotar daqui a uns dias, porque não vai ter mais terra. Nós temos que partir para uma solução maior. E tem solução. Macuai tem ruim de camis tem com raça, não apente raios. Isso vai ter menos vidas, Então vai ter menos uma grande rua Então vai ter mais mercados perigo. Voça paz e alimentos com raça. A Versaima das Cruzeiro é a Horação prejuízo! Muito legal! Ele não é meu marido, ele é meu amigo. Ele não é meu marido, ele é meu marido. Ele não é meu marido, ele é meu marido. Ele não é meu marido, ele é meu marido. Ele não é meu marido, ele é meu marido.